Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe te fazer como ninguém Meu cacho sério Galera, antes da gente ir para o tema do vídeo, quero falar com você que tem vontade de aprender a cantar de verdade, né? De aprender a usar a voz corretamente, de aprender a cantar com técnica, né? Cantar agudo, cantar grave Você que tem vontade de aperfeiçoar sua voz, se tornar um cantor profissional de verdade Vou deixar um link aqui de um curso na descrição desse vídeo Vou deixar um link que com certeza vai ajudar você a realizar esse sonho, tá? Pode confiar no que eu estou falando Clique no link aí, vocês vão conferir que realmente trata-se de um curso que tem ajudado muitos Mas muitos mesmo que tem vontade de se tornar um cantor profissional Clique no link na descrição Alô, meu povo! Vai começar de novo! Alô, meu povo! Galera, hoje o assunto do canal é o seguinte Veja bem, depois daquele episódio ocorrido na live de Rick e Renner, né? Onde o público definitivamente não aprovou o comportamento do Rick Eu também particularmente não concordei com a forma que o Rick se comportou naquela live, né? Vim aqui no canal, fiz um vídeo, falei que eu não achei legal Assim, a forma que o Rick tratou o Renner A forma que o Rick tratou ali até o pessoal da produção dele e tal Então é o seguinte, depois desse episódio aí, dessa live Que deu muito o que falar, né? O povo, o público assim, uma grande parte do público Começou a falar assim Ah, o Renner deveria seguir carreira solo O Renner deveria largar de cantar, parar de cantar com o Rick e tal Galera, eu vou falar pra vocês aqui uma verdade Veja bem, quem me conhece aqui sabe Que eu sou fã do Renner, sabe? Já falei várias vezes aqui no canal Que pra mim é um dos melhores segundas vozes da música sertaneja E que o Rick ser um Renner com certeza não vai fazer sucesso, galera Mas quem me conhece aqui no canal sabe da minha sinceridade E eu vou falar aqui com sinceridade sobre essa questão Veja bem, como já falei O Renner é um dos melhores segundas vozes da música sertaneja Mas o Renner, galera, também solo, ele não vai funcionar Mesmo eu sendo muito fã do Renner, né? Mas eu tenho que admitir que a voz, o timbre de voz do Renner Pra primeira voz não é um timbre comercial, né? O timbre de voz do Renner é pra segunda voz Vou falar pra vocês aqui O Renner canta mais alto, mais agudo do que o Rick? Atualmente sim, o Renner canta, atinge notas mais agudas do que o Rick A prova que atualmente o Renner canta mais agudo do que o Rick, né? É que naquele DVD do Chitãozinho Chororó Que Rick e Renner participaram, né? Podem observar que o Rick fez ali o início da música Aquela parte mais baixa, a gente chama de estrofe, né? Aquela parte mais baixa da música, o Rick cantou No refrão, na parte aguda Nessa participação lá do Rick e Renner no DVD do Chitãozinho Chororó O Rick jogou para o Renner fazer a primeira Porque, com certeza, o Rick, naquele momento ali, naquele dia Ele não ia conseguir atingir aquele agudo, né? A música é bastante alta, se não me engano Foi até uma música que é a composição do Rick, né? Acho que com o Alexandre O Rick e o Alexandre, se não me engano, né? O Rick fez essa parte aqui, né? Que é a parte mais baixa, né? Que começa assim, ó Eu menti pra você quando eu disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra fugir do seu jeito bandido Entendeu? Aí, no refrão, quem fez foi o Renner, né? Ó E por aí vai, né? Então, assim, galera Hoje, fato é que hoje o Renner, com certeza, canta bem mais agudo do que o Rick Mas tem uma questão que eu quero que vocês entendam, galera Chama-se timbre comercial, né? O Renner canta muito, canta, né? O Renner tem um volume de voz legal? Tem O Renner é afinado? Consegue atingir notas agudas? Consegue Porém, galera O timbre de voz do Renner, né? Mesmo eu sendo fã O timbre de voz do Renner Não é um timbre de voz comercial pra primeira voz, né? O Renner tem um timbre perfeito Mais do que perfeito pra segunda voz Mas pra primeira voz, galera Também não vai rolar Agora, tem um porém, né? Quando teve a separação do Rick e Renner Que o Renner fez a dupla lá com Ele fez algumas duplas, né? Mas a dupla que eu achei mais legal Que eu mais, assim, achei bacana Tanto pela harmonia musical Os timbres de voz se combinarem, né? Foi quando o Renner fez a dupla com o Renan Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com fernura E jura que me ama Pra mim, depois de Rick e Renner, né? Porque, é claro, o original sempre é o melhor, né, galera? Então, assim, depois da formação Rick e Renner Pra mim, a melhor formação que o Renner fez foi com o Renan Porque, assim, é lógico Eu sou fã do timbre Já falei aqui que eu sou muito fã do timbre de voz do Rick, né? E o timbre do Renan Lembra bastante o timbre de voz do Rick E a voz, né? A voz, a segunda voz do Renner Encaixou perfeitamente na primeira voz do Renan Veja aí Eu até entendo quando um fã fala para o Renner assim Não, Renner, para de cantar com o Rick, rapaz Vai seguir carreira solo Você canta demais Você arrebenta Você é o cara e tal Eu entendo, né? Até mesmo, assim, pelo calor da emoção Da situação em si, né? Mas aqui, galera Eu falo é a verdade Aqui eu não agio aqui como fã Aqui eu vou agir, né? Como uma pessoa que tem um pouquinho de maturidade musical, né, galera? Então, assim, o fato é, né? A verdade é que o Renner solo também não vai funcionar, galera É claro, a gente quer que a dupla Rick e Renner continuem unidos Mas se, por acaso, algum dia a dupla vier a separar O Renner vai ter que arrumar uma primeira voz aí Pelo menos aí do nível do Renan, né? Que canta pra caramba, né? Por quê, galera? É a questão de timbre Tem o timbre que é comercial E tem o timbre que não é comercial para a primeira voz O timbre da primeira voz tem que ser comercial Agora eu vou explicar para vocês o que é timbre de voz, né? Porque tem pessoas que falam Ah, o que é timbre? Tem gente que pensa assim Ah, o cara canta perfeito, canta afinado Então tem que fazer sucesso Não, tem muita gente aqui que canta afinadíssimo Tem voz pra caramba Canta pra caramba E não consegue agradar, né? Porque não é só questão de saber cantar Não é só questão de ser afinado Além de tudo isso Você tem que ter um timbre comercial Por exemplo, o cantor Leonardo Canta pra caramba já, né? Quem me conhece aqui sabe que eu sou fanático no cantor Leonardo, né? Mas é o seguinte O tanto de cantores que tem por aí Que tem muito mais voz do que o Leonardo, né? E por que que não chama tanta atenção? Porque o Leonardo, a voz dele Se você ouvir o Leonardo cantar a voz do violão Você tem que chegar bem pertinho Para você escutar Porque ele canta baixinho O Leonardo não tem volume de voz O Leonardo não tem aquele voizeirão Mas o cara tem um timbre marcante, galera O Leonardo tem um timbre que Onde ele canta a gente sabe que ali é o Leonardo Outro exemplo também De um cara que não tinha voizeirão Que não tinha aquela vozona potente, né? Digamos assim, de uma forma magieca de falar, né? É o Marciano O Marciano não tinha voz quase que nenhuma, né? O Marciano, voz do violão Você tinha que, sabe? Encostar assim Para você escutar ele cantar Porque ele não tinha presença de voz Ele não tinha aquele voizeirão Mas o timbre do Marciano Era muito marcante E é, né? Porque até hoje a obra dele continua aí Para a gente admirar Então assim O Marciano Meu Deus Ele, voz do violão Ele não tinha aquela presença de voz Que o Zé Rico tinha, né? Que o Zé Rico, sim Quando ele cantava A voz dele, né? Se bem que o Zé Rico também Assim, voz do violão Ele não soltava a voz Mas ali é porque ele não queria mesmo soltar a voz Mas ele tinha potência pra caramba na voz, né? Então assim Tem muitos cantores Que não tem aquele volume de voz Mas tem um timbre diferenciado Tem um timbre comercial Que é o caso Que é o caso do Leonardo Que é o caso Foi o caso do Marciano, né? Um cantor Que não é sertanejo Mas que eu admiro demais E não tem volume de voz É o Amado Batista, galera O Amado Batista não tem aquele volume de voz Mas o cara tem um timbre Que você ouve Você fala Esse aí é o Amado Batista, né? Então timbre Deixa eu explicar pra vocês aqui O que é timbre, né? Por exemplo Você tá num lugar Aí você escuta alguém conversando Você não tá vendo a pessoa conversando Mas você escuta a pessoa conversando E você fala assim Peraí Parece que é fulano que tá vindo ali, ó Então isso é timbre, né? O timbre é a identidade da voz, né? É que nem quando você Vamos supor Você vai fazer um solo De uma música Num acordeon Ali você vai ouvir No timbre do acordeon E a pessoa pode solar Na mesma nota, né? O mesmo ritmo ali A mesma música Por exemplo Num sax Ou então num trompete Você vai ver Que vai dar diferença de timbre A música é a mesma O tom é o mesmo A melodia é a mesma Mas o timbre é diferente Então timbre é isso Então o Renner Ele canta pra caramba É um ótimo É uma excelente segunda voz Já falei aqui É um dos melhores do Brasil Mas como assim Com carreira solo Ele também não vai funcionar Infelizmente Mesmo sendo fã Aqui eu tô falando É com a razão Não é com o coração É claro que Se depender de mim Ele pra mim É um dos melhores artistas Da música sertaneja O Renner Um cara muito carismático Muito simples, né? E que a gente aprendeu A gostar do Renner Mas assim Como já falei Eu torço é pra que a dupla Rick e Renner continue Eu torço é pra que eles continuem Porque eles tem aí Uma legião de fãs E que o Rick Possa rever os seus conceitos Que o Rick possa Mudar A forma dele agir Com certeza O público vai ganhar Porque a dupla Rick e Renner É uma marca muito forte Na música sertaneja O Rick tem o timbre Ó O timbre O Rick tem o timbre comercial O Rick tem o timbre Igual eu falei Ele não consegue Hoje o Rick não tem Aquela voz aguda Que ele tinha nos anos 90 O Rick não consegue Atingir as notas agudas Mas eu até já disse Aqui no canal Que eu prefiro mil vezes A voz do Rick Hoje Mesmo um pouco rouca Do que Quando ele começou Porque ele cantava Muito estridente Era muito agudo, né? Mas hoje Eu acho muito Muito bonita A voz do Rick Galera Não vou aqui Falar pra vocês Só porque ele fez Aquilo lá Que eu vou chegar aqui E falar aqui Com emoção Ser hipócrita E dizer assim Não O Rick não canta nada Não O Rick pra mim É um dos melhores Primeiras vozes Da música sertaneja Mesmo ele Com a voz hoje Mais grave Igual eu falei Acho até mais agradável A voz do Rick hoje Porque eu sei Separar uma coisa Da outra Não é galera Não é porque Ele agiu De uma forma errada Que eu vou também Chegar aqui E falar que o cara Não canta nada Não sei o que Não Eu também não sou assim não O cara Canta pra caramba Se chegou até onde chegou É porque o cara É um ótimo artista Tem que mudar Esse temperamento dele Tem que mudar Esse temperamento Mas com certeza A minha torcida É pra que a dupla Rick e Renner Continue na ativa Deixa aí nos comentários O que você achou Da minha explicação Vou deixar mais um pouquinho Pra você matar a saudade De Renner e Renner Essa dupla aí galera Igual eu já falei Eu torço pra que Rick e Renner Continue Mas se algum dia O Renner Ficar só Eu torceria Pra que o Renner Cantasse com o Renner Até porque o Renner É um cara Pelo que eu conheço Da história dele É um cara muito batalhador Um cara muito assim Sabe Que tem muita vontade Mesmo de trabalhar É bom você pegar Um companheiro assim Que tem vontade De trabalhar mesmo Que tem vontade De vencer Porque tem uns caras Que já tá assim Do jeito que tiver Tá bom Tem uns caras Que quando chegam Num patamar Fica relaxado Pra ele Tanto faz As águas correr pra cima Como pra baixo Tanto faz Não é assim galera A música Ela é sempre Uma renovação Ela é uma luta diária A gente não tem Que acomodar Não é porque o cara Já é consagrado Que ele tem que ficar Tratando as pessoas De qualquer jeito Tratando o público De qualquer jeito Porque não é assim É uma conquista diária Ok E onde você vai Pode não sobrar Um lugar do seu pai Mas tem certeza Que eu vou sempre estar Perto de você Onde quer que vai UmaSO Eu vou sempre estar E onde você vai